Seu melhor amigo sabe o amor que você tem por ele. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. Como decidido em Assembleia Geral do CEPERS, a categoria foi orientada que a partir de segunda-feira, dia 24 de agosto, seja retomada as aulas conforme o calendário escolar, porém mantendo-se em estado de greve. Nesse caso, dia 31 de agosto, o governo atrase ou parcele novamente os salários, os 43 sindicatos que integram o Movimento Unificado dos Servidores Públicos entrarão imediatamente em greve, novamente nos dias 31, 1º, 2 e 3 de setembro. Sendo que no dia 13 de setembro haverá ainda um grande ato unificado dos servidores em frente ao Palácio Piratini e na Assembleia Legislativa. Novas mobilizações ocorrerão sempre que o governo atrasar ou parcelar o salário do funcionalismo ou desrespeitar qualquer direito dos trabalhadores.